Livro Autobiografia de um Yogi por Paramahansa Yogananda Uma das mais preeminentes personalidades do cenário espiritual do século XX, Paramahansa Yogananda, já conquistou leis de oito seguidores desde que lançou Autobiografia de um Yogi. Em 1946, traduzido para 18 idiomas e reeditado continuamente, o livro se tornou uma obra fundamental sobre os princípios da meditação da Yogi e das doutrinas orientais. Meses depois da morte do autor, em 1952, suas ideias continuaram se manifestando nas diversas áreas do conhecimento e atuação humanas, como educação, psicologia, medicina, administração e muitas outras atividades, dando uma valiosa contribuição para a construção de valores éticos na vida das pessoas em geral. Com frequência, ela conhecia o humor refinado. Livro Autobiografia de um Yogi por Paramahansa Yogananda Excelente livro. Curte, comente e compartilhe. Livro Autobiografia de um Místico Espiritualmente Incorreto por Oxo Muitas vezes perguntaram a Oxo por que ele não escrevia sua autobiografia ou pelo menos dava uma série de entrevistas para que outra pessoa pudesse construir um relato histórico da sua vida. Ele sempre rejeitava as sugestões dizendo. As verdades atemporais são importantes, não os recortes de jornais que colecionamos e chamamos de história, ou então afirmar que sua biografia seria encontrada no conjunto do seu trabalho. Na sentença de livro, com suas palestras e na transformação da vida das pessoas por ele tocadas. Livro Autobiografia de um Místico Espiritualmente Incorreto por Oxo Excelente livro. Curte, comente e compartilhe. Livro Auto-Amor e Outras Potências da Alma pelo Médio Andrei Moreira pelo Espírito Dias da Cruz O amor não é um sentimento que se busca fora, embora possa ser exercitado e sentido nas relações. Ele é a própria estrutura da vida que vibra nas entranhas de cada ser e permanece oculto nas camadas mais profundas do self, o ser divino, qual o diamante oculto sobre as camadas da terra, o ego, a espera da revelação. Sendo o espírito imortal, o homem só se planifica na relação com a fonte que lhe deu origem e a encontra resguardado no interior de si mesmo, à medida que aprofunda o auto-amor no reconhecimento de sua natureza e se identifica com a natureza do pai. Nesta obra em que se alinham a medicina e psicologia e a evangélica terá desencontro marcado com o amor que contagia, contagia. Livro Auto-Amor e as Potências da Alma pelo Médio Andrei Moreira pelo Espírito Dias da Cruz Excelente livro. Curte, comente e compartilhe. Livro Autismo, uma leitura espiritual por Herminde Miranda O mundo fechado no altismo continua sendo um enigma para ciências variadas e conflitantes abordagens predominantemente genéticas. Não chegam a resultados conclusivos. O estudo de Herminde Miranda destine-se por basear-se numa premissa inteiramente original, a de que o ser humano é um espírito imortal que preexiste à sua atual existência, a qual é consequência do que foi semeando em vidas anteriores, além de familiares e especialistas. Autismo, uma leitura espiritual merece ser lida por todos, pois abre perspectivas fascinantes, senão para a cura definitiva, ao menos para atenuar e entender o problema. Livro Autismo, uma leitura espiritual por Herminde Miranda manda, curte, comenta e compartilha. Tchau!